Tia, a senhora lembra uma vez que a senhora fez um almoço gostoso para nós lá na casa da vovó Amélia? Na casa? Da vovó Amélia. Lá na chácara. E aí eu fui reclamar com a senhora de uma pedrinha que eu achei no arroz, na comida. Exato, eu não lembro. É? Conta para ela aí, Val. Ô Varte, conta para ela aí. O Maurício estava comendo lá, achou uma pedrinha na comida. Aí ele pegou a pedrinha, chegou lá perto da senhora e falou aqui, ô tia, uma pedrinha que eu achei na comida. Aí a senhora explicou para ele que às vezes limpa, 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 mas acaba que alguma coisinha fica para trás. Minha mais é arroz. Né? É. Aí eu peguei uma pedra que ficava segurando uma porta lá, peguei uma pedra do tamanho assim, um tesouro. Cheguei para a senhora, perto da senhora e falei aqui, mamãe, que eu achei na comida. Você não lembra disso, não? Não. Mas foi muito engraçado aquilo. Não lembro, viu? E uma vez que também nós fomos almoçar lá, né? Aí nós estamos todo mundo, que a gente sempre ia para lá e almoçava todo mundo, né? Aí o Silvio, do tio Giovanni, também estava lá e coisa e tal e nós estamos almoçando. Não, irmão, isso vai ser pesado. Você só lembra, mamãe? Da história eu lembro. Aí, né? Nós estamos vendo que o Silvio era mais novinho, menorzinho, pequenininho, né? E nós já era mais manjinho já, né? Nós estamos vendo o Silvio mastigando no trem, rasga daqui, rasga dali, rasga daqui, rasga dali e não conseguia engolir aquele trem e pegava com a mão e botava na boca e foi rasgando aquele trem, foi rasgando aquele trem, foi rasgando. Presta atenção. Daí a pouco ele foi ver e olhou aquele trem direito. Não tem aqueles panos que eles fazem de bucha e coisa e tal? É aquilo. E ele está mascando aquele trem, está mascando aquele trem. Que pedaço de bucha, de pano? Mas está pegando só o caldinho, né? Só o caldinho, é, o caldinho. É o que acontece, né? Que ideia dele. Até nos melhores restaurantes. Que ideia dele. Estava na comida. Mas estava na comida. Estava na comida, não sei como. Um pedaço de pano, não tem esses panos, essas buchas de lavar vasilha que faz de pano, camisa velha. Pois é, aquilo não sei como foi parar no meio da comida. Meu Deus. E ele pegou aquele trem e foi mascando, e foi mascando, e foi mascando e não conseguia dar volta. O pedaço de pano caiu, o pedaço de pano, daquele mulambinho de pano, caiu no meio da comida. E ele está mascando aquele trem, está mascando, masca daqui, masca ali, puxa com a mão. Isso é bom para quem faz regime. Quando tem um nervinho na carne, você não pega assim e puxa. E ele está puxando aquele trem, coisa e tal, e nada. E era um pedaço de bucha. Olha lá, elas não saem do tanque, elas não saem do tanque, só ficando lavando vazio. Aqui, olha. Merim-Marelena, Merim-Marelena. Ô, Merim-Marelena. Olha o Merim-Marelena. Bom, gente, já chega de firmar, né? Eu já firmei muito hoje. Já fez uma ideia de mais eco-baixo. É. É. É.